Esse é o Ancapso, e nós vamos falar sobre o STF, que agora, sem Bolsonaro, está se sentindo muito mais à vontade para caminhar para pautas à esquerda, aprovar coisas como o fim do aborto, um monte de coisa que tem aqui de pauta espinhosa, que eles agora estão podendo caminhar nesse sentido. Segundo a própria repórter do Globo, as coisas voltaram à normalidade. Olha que coisa curiosa, como esse pessoal até hoje não entendeu o que funciona, como é que é uma democracia. Não se estranha que eles tenham assinado a tal Carta da Democracia, defendendo um ditador como Lula. Vamos entender o que está por trás disso daqui? Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, speedrun do Xandão, para fechar o Senado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a constatação é do pessoal do Globo mesmo. No pós-Bolsonaro, ou seja, sem Bolsonaro para incomodar, o STF destrava pautas espinhosas e muda o perfil dos julgamentos. Para quem achava que o Bolsonaro estava perdendo para o STF, não, o Bolsonaro só perde, não está fazendo nada. O mero fato dele estar lá já fazia uma diferença enorme, já levava o STF a tomar cuidado ao avançar com as pautas da esquerda. Agora, sem ele, meu amigo, agora não tem mais trava, né? Mas é aquele negócio, isso aqui mostra também várias outras coisas. A primeira é essa, né? O pessoal que diz que não, que Bolsonaro não estava fazendo nada mesmo, que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, não sei o que lá. Não, não é a mesma coisa, né? Tem uma diferença enorme aí. Por mais que, de fato, o STF estivesse levando a melhor contra Bolsonaro, tudo lá em Brasília é disputa de poder, é disputa de força. Bolsonaro lá, pelo menos, tinha uma força contrária. Agora não tem mais, né? O pessoal do STF está se sentindo muito mais à vontade aqui. Mas o pior não é isso. O pior é o entendimento que esse pessoal dá de volta à normalidade. Olha só, né? Então, aqui a repórter está falando que a Rosa Weber passou a alterar o perfil da pauta de julgamento da corte e decidiu tirar da gaveta temas espinhosos, como a mudança na lei das drogas, que é a descriminalização das drogas, o marco temporal das terras indígenas. Até o ano passado, parte dessa agenda estava guardada para não acirrar mais os ânimos com o então chefe do executivo e os apoiadores dele. E é curioso ela lembrar disso, porque, na verdade, o chefe do executivo agora não é mais de direita, agora é um colega deles à esquerda, mas os apoiadores continuam todos aqui no Brasil, né? O pessoal continua contra esses temas. E eu falo isso de forma muito tranquila, porque vocês sabem, eu sou a favor das mudanças na lei das drogas. Eu acho que não tem que ter criminalização mesmo nisso daí. Mas, no caso do marco temporal das terras indígenas, eu já sou o contrário, porque isso daqui viola a propriedade privada, né? Aí, por exemplo, eu falo aqui da retomada da semana passada da legalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, né? E o julgamento era frequentemente usado por Bolsonaro como forma de tensionar a relação com o Supremo. Tá vendo? O Bolsonaro fazia diferença. Ele evitava que essas pautas da esquerda avançassem, né? Mesmo não tendo controle sobre o STF. Agora, pro pessoal aí, os isentões lá de São Paulo, o pessoal do MBL e coisa e tal, não, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa e coisa e tal. Aí, ó, né? Agora, aqui, ó. Semana que vem, a corte voltará a discutir a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Eu já expliquei isso pra vocês, já fiz um vídeo explicando. Na prática, já é assim, tá? Na prática, a única coisa que vai mudar é se é um crime ou não. Mas, na prática, pegar cadeia ninguém pega para drogas para consumo próprio no Brasil, né? Até agora, já três votos para considerar inconstitucional o trecho da lei sobre o assunto e o processo tem repercussão geral reconhecida, né? Há ainda a expectativa de que Rosa Weber paute no segundo semestre da ação a ação que prevê descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. A ministra é relatora do caso e, mesmo na presidência, manteve o processo com ela. Um dos únicos, né? Então, aqui ó, nos bastidores do STF, a inclusão dessa pauta é tida como certa diante do novo momento político, sem os embates com Bolsonaro. Olha só a falta que Bolsonaro tá fazendo, né? Aqui ó, uma ação do PSOL de 2017 pede a anulação dos artigos 124 e 126 do Código Penal que é a detenção para a mulher que interrompe a gravidez e para o cirurgião, o médico que fez a cirurgia, né? Enfim, aí olha só, essa parte aqui é uma parte muito curiosa, né? Ou seja, essa primeira parte já ficou clara pra vocês, né? O Bolsonaro, mesmo não conseguindo dominar o STF totalmente o que, aliás, se esperava que ele não dominasse totalmente era esperado que o STF mais a esquerda fizesse, limitasse Bolsonaro mas é aquele negócio, mesmo nesse caso ele tava conseguindo fazer uma atuação ele estava dificultando o avanço dessas pautas, né? Agora, sem isso, eles se sentem muito mais à vontade Mas o curioso é o professor de direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV que diz que, ah, não, porque, segundo ele, volta à normalidade que permite que apenas o controle de atos do governo seja apenas uma das frentes do STF Não, esse cara aqui não entendeu o princípio da república A república funciona exatamente no sistema de freios e contrapesos Ou seja, é exatamente o executivo tinha mesmo que limitar o STF E vice-versa, essa coisa funciona desse jeito, por quê? Apenas você tendo poderes que um briga com o outro é que você deixa a população mais livre Porque se você tem o que ele chama de, entre aspas, normalidade todo mundo agindo no mesmo sentido Sabe quem é que tá se fudendo nessa? Somos nós, é o povo, é a população Porque esses caras começam a inventar um monte de regra absurda um monte de coisa que não faz sentido nenhum e não sentem oposição de nada não precisam discutir nada não precisam prestar conta de nada Por quê? Porque não tem embate O embate é natural da república Ele deve acontecer Os poderes são feitos pra um contrabalançar o outro pra um discutir com o outro pra ninguém se sentir totalmente à vontade Infelizmente, o que a gente tá vendo acontecer aqui no Brasil é que agora o STF está se sentindo totalmente à vontade Ele, hoje em dia, não tem oposição do Lula O Lula, ao contrário, adora essas pautas todas O Congresso consegue fazer alguma oposição mas o Pacheco, que é o presidente do Congresso o presidente do Senado é um bunda mole que tá regaçando completamente pro Lula Eu até hoje não sei o que o Pacheco tá ganhando com isso porque deve estar ganhando alguma coisa Alguma coisa ele tá ganhando com isso daí porque não é possível Até puta cobra alguma coisa pra fazer o que ele tá fazendo alguma coisa extra pra fazer o nível de baixaria que ele tá fazendo ali no Senado Enfim Então fica esse pessoal aqui agora achando que não Agora é normalidade Repara como é que é a ideia desse pessoal a visão desse povo da esquerda de democracia Pra eles, democracia é quando caminha no sentido deles Ah não, não interessa que a maior parte da população brasileira seja contra o aborto ou seja contra o marco temporal Desculpa, seja a favor do marco temporal seja contra a discriminação das drogas E eu falo isso Eu sou a favor da discriminação das drogas Mas eu entendo A maior parte da população é contra Então assim, tá certo Esse embate tava correto Agora, pra esse pessoal aqui não Pra esse pessoal aqui não tem essa Eles dizem Ah não, que você tem que Tá tudo normal Agora tá normal porque ninguém se opõe mais à pauta da esquerda Olha só o nível que é O conhecimento de um cara que se diz Professor de direito da Fundação Getúlio Vargas É o que eu falo Esse é o nível de podridão que tem entre os acadêmicos aqui no Brasil e o pessoal mais à esquerda Realmente uma coisa absolutamente decepcionante Bolsonaro fazia um papel extremamente importante no governo que era justamente de ser uma pedra no sapato desse pessoal E aí, o mais curioso é isso Tudo que eles falavam de ruim do Bolsonaro é o fato de que ele fazia o papel dele O papel de ser oposição à STF de esquerda Oposição a essa elite socialista, aristocrática, brasileira, esquerdista também Sem ele lá, tá tudo em casa O Congresso de vez em quando faz alguma coisinha mas tá sendo pouco também E não só isso Com o Bolsonaro essa dor de cabeça toda Eles já estão planejando aqui botar Bolsonaro inelegível Com aquela ação lá no TSE Alguns falam aqui que a consequência dessa inelegibilidade divide opiniões Eu já falei pra vocês Tem gente que prefere que Bolsonaro continue inelegível Principalmente pessoas no governo Lula Mas enfim, a tendência ainda é essa É lógico, eu já expliquei pra vocês aqui Inclusive o Tiago Pavinato faz uma defesa muito boa disso Mostrando quão absurdo seria a inelegibilidade do Bolsonaro Por conta daquela reunião com embaixadores Não tem nenhuma lógica nisso daí A gente já falou isso aqui em outros vídeos Mas ele explica aqui que o problema todo é a questão da legalidade Você só pode condenar alguém por um crime Se realmente aquilo estiver previsto na lei E a verdade é que não está previsto na lei eleitoral brasileira Ele fala aqui que mesmo que você considere que a fala do Bolsonaro afetou o resultado das eleições Você tem que entender aqui Ele diz aqui no artigo 22 da lei complementar de 64 Que é a lei da inelegibilidade Estipula que o abuso de poder condenável deve se dar em benefício de candidato ou partido político E o fato de você questionar a eleição não dá nenhuma vantagem pra partido nenhum Ao contrário, dá prejuízo Que eu já expliquei pra vocês O candidato que fala contra as urnas está perdendo o voto Não está ganhando o voto Porque aquelas pessoas que acreditam nele vão falar Bom, se a urna não funciona pra nada eu não vou nem lá votar Então ele está perdendo votos no final das contas Isso não é algo que ajude ele A previsão escrita no capu é certa e deve ser aplicada de maneira estrita Ou seja, a inelegibilidade daria apenas se o que ele fez Tivesse ajudado a ele ou ao partido Então é um absurdo Essa eventual inelegibilidade do Bolsonaro Agora está todo mundo vendo o que está sendo tramado A elite aristocrática brasileira toda se juntou A aristocracia socialista brasileira toda se juntou Pra tentar tirar Bolsonaro Porque consideram ele uma ameaça O problema dessa história toda deles É que eles estão vendo Bolsonaro como se fosse ameaça E Bolsonaro não é ameaça O Bolsonaro é uma consequência do pensamento do povo brasileiro Se Bolsonaro é alguma coisa Ele é um meio termo entre o que pensam as elites brasileiras E o que pensa o povo brasileiro A elite, se esse pessoal fosse um pouquinho mais esperto Estaria bem prestando bastante atenção nisso Porque ele pode ser o único cara capaz de pacificar Essa situação mais adiante Eu quero lembrar pra vocês a situação lá da Ucrânia Do caso da Revolução Laranja que aconteceu em 2004 Que foi a primeira grande revolução que teve lá Teve povo na rua e coisa e tal E tiraram o presidente na época Uma confusão danada e coisa e tal E aí teve, lógico, o retorno Sempre tem o retorno O outro lado político fez uma força danada E retomou o poder da coisa toda Quando foi dez anos depois, em 2014 Você teve um golpe muito mais sério Que acabou com a Suprema Corte lá Acabou com um monte de coisa Justamente por conta Foi a Revolução Maidan que teve lá Justamente por conta dessa ideia do pessoal De queimar as pontes De falar que o pessoal da primeira revolução Estava totalmente errado Então tentaram queimar todos os personagens Que estavam no meio do caminho Como estão fazendo com Bolsonaro agora Mais adiante a situação ficou muito mais complicada Muito mais difícil de governar Felizmente a Ucrânia saiu dessa Numa posição muito melhor Infelizmente está tendo que enfrentar a Rússia Com todos esses problemas Que estão acontecendo da guerra Mas em termos de organização política interna Da Ucrânia Ela está muito melhor hoje Do que estava nos anos 2000 Antes da Revolução Laranja Enfim, aliás eu tenho que fazer um vídeo sobre isso também Eu gravei material lá na Ucrânia Para fazer um vídeo sobre isso E não fiz ainda Estou devendo para vocês Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador Por valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo Para saber as condições e vantagens De patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela E até a próxima Obrigado.